Astro de Belo Horizonte é o DJ TL, MPC Putaria criminosa, essas cachorras adoram Fica aí esperta menino, sai fora dessa ilusão Quer ter vida de princesa, namorando o patrão Então senta na piroca dos cara que vende droga Então senta na piroca dos cara que vende droga Fica aí esperta menino, sai fora dessa ilusão Fica aí esperta menino, sai fora dessa ilusão Ninguém é obrigado a ficar casado por causa de mulher, filhos ou dinheiro Aham, 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 aham Namor a bandida é fácil, o difícil é terminar Amor a bandida é fácil, o difícil é terminar Astro de Belo Horizonte é o DJ TL, MPC Putaria criminosa, essas cachorras adoram Putaria criminosa, essas cachorras adoram Fica aí esperta menina, sai fora dessa ilusão Quer ter vida de princesa, namorando o patrão Então senta na piroca dos cara que vende droga Então senta na piroca dos cara que vende droga Fica aí esperta menina, sai fora dessa ilusão Ninguém é obrigado a ficar casado por causa de mulher, filhos ou dinheiro Não, sai fora dessa ilusão Aham, 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 aham Amor, a bandida é fácil, o difícil é terminar Amor, a bandida é fácil, o difícil é terminar